Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como limpar a lixeira do Samsung Notes. É muito fácil fazer isso. Você vai entrar no seu Samsung Notes e vai clicar aqui do lado esquerdo nestes três tracinhos aqui. Clica neles. E aqui você vai clicar em lixeira. Está vendo aqui? Aí você vem aqui do lado direito e clica em esvaziar. Aqui embaixo, excluir uma nota permanentemente, você clica em excluir e pronto, ok? Espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiram, deixem um like, um joinha, um curtir. Inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado e até mais!